Aqui está, doutor. Ai, doutor, que chegou, doutor. O bebê já está nascendo. Doutor, acho que as coisas não estão nada bem. Tira o pé daí. Mamãe, eu vou sair um pouco. Mas onde vai, Mirella? Não vai ficar aqui pra dar apoio? Mamãe, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Cumpri com a minha obrigação. Até logo, hein? Meu Deus do céu. Felipe. Mirella. Está bem? Estou. Eu estou indo a um certo lugar. Agora mesmo. Quer a minha companhia? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mirella. Não, não precisa. O Gomercindo me acompanha. Não é, Gomercindo? Até logo. Um segredo e um amor O que será maior em mim O segredo desse amor Onde é que a gente vai? A Dalila está dando à luz. Eu vou falar com meu pai. É o verdadeiro pai da criança. O que você está fazendo aqui, ô traidora? Você não é da família? Vim ver se posso ajudar. Dar apoio. Oi, gente. Oi, meu irmão. 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 Vocês vieram aqui pra quê? Pra comer de graça. Essa gente só quer aproveitar Velório, casamento, aniversário, nascimento. Só pra comer de graça. Vovó, o Felipe veio me visitar. Te visitar? Você é o filho do seu Rafael? Vem, senta aqui. Fica à vontade. Olha, é um prazer recebê-lo. É, velha interesseira. Vai. Ô, Felipe, você é uma vergonha, né? Mal largou. Minha filha já vem rastando a asa pra cima da Nina, assim. Foi a Menela que arrumou outro namorado primeiro. O quê? Peraí, peraí. Vamos começar a lavar roupa suja, hein? Dá a noz. Que barulho é esse? Minha filha ali pode gritar em paz? Lilina, Lilina. Nós já somos ou ainda não somos, vovô e vovó? Como é que ela tá? Diga, mamãe. Como é que tá a Dalila? Eu não sei, não. Não sei, não. Força, Dalila. Força, Dalila. Força. Dalila, você precisa ser forte. Precisa dar uma chama ao seu filho de nascer. Seja forte. Seja forte. Ai... 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 Parem de me olhar. O eu ferro em vocês também. Então foi você. Por que falou, Crispim? Por que faz tanta questão que eu me caso depressa? Está com medo de mim? Quer dizer que o crápula do Raul disse que as terras onde está o Roseiral podem valer uma fortuna? Sim, mamãe. Poderíamos ganhar um bom dinheiro por fora. Ah, isso é normal nesse tipo de negociada. Ai, mas eu não teria coragem, mamãe, de ir tão longe assim. Eu ainda tenho esperanças de que um dia o Rafael possa me amar. Você tem certeza de que é muito dinheiro mesmo? Amém? Amém. Amém.